Não procurar o SMC para negociar acordo de data base e seguir a convenção coletiva. Esta é a preocupação dos trabalhadores da Brafer na campanha salarial deste ano. Com o objetivo de reverter o quadro, os metalúrgicos deram prazo de 72 horas, na manhã desta terça-feira, dia 18, para a empresa apresentar proposta. Os metalúrgicos exigem 3,6% de aumento real, abono salarial, reajuste de vale-mercado, redução da jornada para 40 horas semanais, elevação do piso salarial e avanço nas cláusulas sociais. A próxima assembleia será realizada nesta segunda-feira, dia 24, às 7h15 da manhã. A Brafer tem aproximadamente 1.500 funcionários, fabrica estruturas metálicas e está situada em Araucária. Você ouviu o programa Falando com o Trabalhador, uma produção da Força Sindical do Paraná e seus sindicatos filiados. Produção de reportagem, Guilherme Oxica e Cláucio Dias. Coordenação Geral, Sérgio Butchka. O Trabalhador, Sérgio Butchka.